Olha, eu e a Elisa, eu até ia falar do seu avental, eu falo, já, já, deixa eu te dar um beijo. Eu e a Elisa, nós estamos babando, né? Sim, eu quero um ateliêzinho miniatura desse, deve ser uma gracinha. Não, e a Tânia ainda falou assim, não, eu fiz um ateliê de patchwork. Sim. Você já imaginou como é que é aqui, cheio de retalhinhos e... Uma gracinha. Mas agora, já que falamos de ateliê, né, você tem o seu ateliê e dentro desse ambiente do ateliê, ela criou esta peça maravilhosa, que é um avental bem estiloso, bem charmoso. E aí você vai falar assim, olha, eu quero um desse pra mim, né? Então, a partir de agora, com a Elisa Dantas, nós vamos aprender a fazer esta peça. E nós vamos precisar de que, Elisa? Do kit, né, da vitrine do artesanato. Porque já vem tudo prontinho. Já vem tudo dentro, os tecidinhos, o suficiente pra você fazer a peça completa. Bom, e depois que aprendeu a fazer, é só mudar as cores e a amiga que ficou com inveja, começar a fazer pra vender. Exatamente. Oba! Olha, eu ensino a fazer essa peça no meu canal do YouTube também. Então, se você tá aí e perdeu o programa, quer assistir novamente, pode assistir lá, compra o kit. E aí, costura assistindo as instruções no meu canal. Até também, no próprio Programa Arte Brasil, ficou com dúvida, assiste, pronto. Assiste novamente. Isso aí. Bom, a gente vai começar a fazer essa peça pelo cos. Eu gosto muito de falar pras minhas alunas que a gente usa mais o ferro de passar do que a máquina de costura na hora que a gente tá costurando. Porque ajuda a criar uns vincos que faz com que a costura fique com acabamento impecável, sabe? Então, ó, a gente vai fazer... nós vamos precisar de duas faixas. Tem a metade da largura do tecido, que vai vir no kit, né? E ela tem uma altura de 12 centímetros. A gente vai pegar esses dois tecidos e nós vamos dobrar pra dentro cerca de 2 centímetros e passar com ferro. A gente vai deixar passadinho, tá? Essa peça aqui, só mesmo pra ilustrar, porque não tem muito segredo. Passar 2 centímetros, né, pra dentro. E a gente vai fazer igual na culinária. A gente vai falar assim, reserve. Porque a aluna fica ansiosa e já quer... Reserve, deixa do lado. Reserve, deixa isso aqui que a gente vai trabalhar com isso aqui depois, tá? Aí a gente vai pegar o tecidinho fofo que vem no kit, que é esse aqui de jardinagem. Que combina com a nossa aula de hoje, da Tânia, pois é. E aí a gente vai fazer o seguinte, nós vamos fazer barras em todas as laterais, menos nessa parte superior, que é o cos mesmo, que é onde fica aqui a faixa. Essas barras, elas vão medir 2 centímetros. Então a gente vai fazer o mesmo procedimento que a gente acabou de fazer. A gente vai dobrar 2 centímetros pra dentro uma vez e passar. Dobra novamente e passa uma costurinha bem rentinha. Eu, pra adiantar aqui, porque a televisão não dá pra fazer na hora assim, rapidinho. Então eu já fiz as duas laterais. Já dobrei duas vezes e costurei. A barra eu deixei pra fazer aqui com o pessoal. Ótimo. Tá? Essa barra aqui eu fiz com a mesma medida de 2 centímetros, mas se você quiser, pode fazer uma barra maiorzinha também, que fica mais retrô ainda. Esse avental é estilo retrô, nos anos 50, sabe? Então você vem aqui, ó. Eu gosto sempre de fazer o arremate, porque eu acho super importante pra não desmanchar depois. Então você vem pra frente e volta. E essa máquina é super forte. E aí você costura bem na pontinha. Na pontinha da dobra? É, na pontinha. Porque senão, se a pessoa costurar aqui no meio, vai abrir quando ela for na máquina. Você tira sempre quando chega próximo ao... Isso aí é de escolha da artesã. Tá. Eu tenho algumas pessoas que passam por cima do... Sim, só que de cada 10 passadas, uma você quebra a agulha. Ah, entendi. Então eu prefiro não arriscar. Quer dizer que já aconteceu com você. Casos da vida real. Nós estamos vendo aí a estampa do tecido pelo avesso, mas no direito, onde a cor fica mais ressaltada, você escolheu muito bem. Que cor... Olha, que charme. Uma graça, né? Ficou. Realmente uma graça. Você escolheu muito bem. Eu falo que esse avental é pra você pagar de prendada. Você compra uma comida pronta, esquenta, diz que fez e bota esse avental pronto. Você vai arrasar. Todo mundo vai acreditar mesmo. Vai. Com certeza. Você vai encarnar a cozinheira prendada. Tem quanto de... Quebel kit vem já pronto, né? Mas só pra gente ter uma ideia da... A saia, você vai usar a largura inteira do tecido, pra dar um franzidinho bem legal. E a altura dela é 56 centímetros, o corte, né? Ok. Pra ele ficar nessa altura aí que vocês estão vendo no manequim. Chegou aqui no final. Faço o arremate. Eu vou e volto. Eu vou e volto. Então, eu já tenho aqui todos os acabamentos da saia prontinhos. Ó, do lado direito, que você estava falando, a estampa, certo? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o franzidinho, que é o que dá o charme dessa peça. Que é o franzido. Olha como é comprido esse tecido, né? Então, a gente vai fazer o franzido pra que ele fique, ó, fofinho. Todo bonitinho e feminino. Como que a gente faz isso? Na máquina de costura que vocês têm aí em casa, vocês vão pegar o ponto e vão aumentar o maior comprimento que tem na sua máquina. Aqui, no caso, esse A3 aqui. Esse é o meu jeito de fazer franzido, tá? Porque tem vários jeitos. E aí, você vai vir aqui, ó, bem encostadinho no cantinho do tecido e vai fazer o retrocesso, o arremate. Quem é mais antigo na costura chama de arremate. Eu chamo de retrocesso. E aí, vem, fazendo uma costura reta, direto. Bem na beiradinha. Bem na beiradinha e você vê que o ponto é bem grandão, ó. O ponto é bem grandão. De propósito. Vai, 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 vai. A vida toda. Ponta a ponta. Ponta a ponta. Ah, rapidez? Você já costura há quanto tempo, Elisa? Olha, desde pequena, mas que eu tenho a costureirinha faz uns quatro anos. Quatro anos. Eu tomei coragem, né? Então, ó, chegou aqui no final o ponto crucial. Eu vou deixar o que eu chamo de rabicó de linha, que é um pedaço de linha. Não faço arremate no final, tá? Ah, entendi. Esse é o truque, eu pulo do gato. E eu deixo um pedaço de linha aqui. E vou cortar. Se você, se você de casa esquecer isso aqui, tem que fazer tudo de novo. Infelizmente. Aí a gente vai fazer uma outra linha aqui, ó, paralela. Logo abaixo. Com a mesma abertura do ponto. Opa, soltou aqui. Com a mesma abertura do ponto. E a gente vai fazer o arremate no começo, mas no final não precisa. Na verdade, não pode. Aí aqui a gente vai fazer uma outra linha paralela a essa daqui também, ó. Importante aqui, Rita. Não pode, em hipótese alguma, cruzar. Sobrepor. Então você não consegue depois fazer o franzido. Exatamente. É outro pulo do gato. Vamos lá. É bem do ladinho mesmo. São duas... É. Retas paralelas. Ó, cuidado com os pelos. Bom, agora o que você vai fazer com essas duas retas paralelas, com essas duas costuras, você só vai saber mesmo daqui a pouquinho. Porque ela vai terminar essa peça. E nós vamos, no próximo bloco, ensinar você a finalizar aquele avental, ou este avental super charmoso, super estiloso. Então, não conta pra ninguém o que vai acontecer com essas duas retas paralelas, essas duas costuras paralelas. Porque a nossa ideia hoje é que você se apaixone pela costura e tenha aí na sua casa esse kit da vitrine do artesanato, que já tá com a máquina. Você não tem máquina ainda? Uh, então tá como eu. Olha aqui. Essa aqui é a máquina que vai fazer diferença no seu trabalho. Então, essa é a Janome 1006, mais o kit da costureirinha, que é o kit que ela falou agora, tá certo? A Elisa Dantas explicou pra você. Então, vem essa máquina no kit, a Janome 1006, que é muito prática, versátil, vai te ajudar bastante. Inclusive, ela costura oito camadas de jeans. É uma máquina muito potente. Ela prega botão, faz caseado, zig-zag. Ela possui o braço, esse braço aqui, nós vamos mostrar pra você daqui a pouquinho, ele é removível. Você pode fazer costura circular, fazer manga de camisa, barra de calça. Isso aqui sai, olha. Eu não vou mostrar aqui agora, porque esse aqui é o braço livre. Então, nós não vamos perder tempo. Eu quero que você aprenda a usar, não só a máquina, porque ela vem com o DVD pra ensinar você a usar todas as potencialidades desta máquina, ok? Mas o legal é que nesse kit vem também esta mesa, a mesinha de passar, pra você fazer aí as dobras que a Elisa comentou agora há pouco. Além disso, os dois kits costureirinha que você aprende a fazer. O avental, tá vendo aí? Olha, vem até com linha, tecido, todos os esquemas pra você montar, tá certo? E vem também o short, que é um charme. Então, não perca tempo, ligue agora 0800 200 5300. Gente, com tecido, com esquema, com tudo, com máquina, tudo. Vitrine do artesanato ponto com ponto BR. E com a Elisa Dantas, nós vamos saber o que vai fazer daqui a pouquinho. Porque nós vamos pra um rapidíssimo intervalo e voltamos já! Se vocês acham que essa paixão pelo avental, tá certo? É só sua, que você se apaixonou, gostou demais do avental? Não, tem algumas pessoas que se apaixonam também por outras peças. É o caso da Eluísa, vem cá, Elô, vem cá. Pode vir com equipamento, com tudo, o importante é você vir aqui. Gente, ela falou assim pra mim, olha o que eu produzi nas minhas férias. Eu falei, não, então você vai mostrar. Arrasou. Você costurou? Costurou. Você sozinha? Eu tive a ideia da minha tia, a Rio da Lá de Minas, mas a próxima vez do fio é que fiz. Quem pôs a mão na massa mesmo e costurou. Agora vamos para a professora. Elisa, o que você achou dessa peça? Eu adorei, ela adaptou o modelo que eu ensinei e fez um negócio novo do zero. Arrasou. Achei muito lindo. Ah, arrasou. Olha aí, tá vendo? Você criou uma peça, ela já mudou um pouquinho. Eu adoro isso, é muito bom. É gostoso ver isso, né? É, é muito bom. Bom, então você se mudar alguma coisa nas peças, faz, fotografa, manda pra gente e a gente passa aqui. Fala, aprendi com a Elisa Dantas. Eu quero ver. E o que nós vamos fazer com essas duas costuras paralelas? A gente vai franzir essa saia. Como que faz isso? Senão a gente não deixa essas duas pontinhas sem acabamento, né? Com esse rabicózinho. A gente vai separar as linhas de cima das linhas de baixo. Aí você me pergunta, como que eu sei qual que é a linha de cima e qual que é a linha de baixo? Eu estava costurando olhando pra estampa linda. Então aqui é a parte de cima. Então, a partir do momento, agora a gente já esclareceu essa dúvida. Então a gente vai separar essas duas linhas, ó. Que é uma coisa que você tem que ter atenção redobrada, tá? Ó, separei a de cima e a da de baixo. Por quê? Porque a linha de baixo, a gente chama na costura que ela corre melhor pra gente conseguir fazer esse franzido. Então, as de cima eu vou dar um nozinho, só pra evitar a fadiga. E vou puxar as duas de baixo, ó. Olha que mágico. E já vai franzindo. E já vai franzindo. Aqui é muito longo, então não vai dar muito tempo da gente fazer aqui. Eu já trouxe um avental feito, tá? É franzido. Mas a ideia é essa. Você vai puxando com delicadeza e vai levando o franzido pro resto da saia. Essa aqui, ó, já tá com franzido. A gente tem que ganhar tempo aqui, né? Tem que ganhar tempo. E aqui, ó, olha que gracinha. Já tá com cara de saia. Aqui, como eu fiz em casa, com mais tempo, eu passei três linhas ainda pra não correr o risco de arrebentar. A ideia é que essa saia, ela fique do mesmo comprimento daquelas duas faixinhas. Lembra que eu falei no começo? Reserve. Dessas duas faixinhas aqui dobradas, tá? Então, ela tem que ficar o franzidinho do mesmo tamanho dela, ó. Feito isso, a gente vai fazer um sanduíche. Ah, então na hora que você começa a fazer o franzido, você tem que ficar atento ao tamanho que você cortou da faixa. Exatamente. Porque se você ficar muito pequenininho ou muito grande, não vai ficar legal. Aí você vai colocar, ó, direito com direito. Vamos fazer um sanduíche maluco aqui. Um X avental. Ó, direito com direito. Alinhando aqui pela lateral. E eu vou unir toda essa peça, ó. Vou colocar no meio dela a faixa de cima, que é a faixa que a gente chama de cos. Com o tecido do avental. Eu gosto muito de usar alfinete, mas se a pessoa já tiver mais experiência na costura, ela pode ir direto na máquina. Eu tenho experiência, mas eu sou meio medrosa, sabe? Acho melhor prevenir do que remediar. Aqui, ó, na outra ponta o mesmo processo, ó. Vou colocar aqui e... Um sanduíche. Ó, tem três camadas aqui. Eu vou finetar a borda toda disso daqui e eu vou passar uma costura bem larga de um centímetro e meio, perdão. Ó, pra unir todas essas camadas aqui. Então, vamos lá. Essa máquina, ela tem a marcação das medidas, ó. Dez quer dizer um centímetro e um e meio e quinze quer dizer um e meio. Então, você não precisa ser o as da costura. Só você seguir a marcação. Tá tudo certo. Retrocesso. Sim, sempre façamos isso. Pra aprender. Parece meio bagunçado. Se você nunca costurou, você vai olhar pra isso aqui e vai falar, meu Deus do céu. Será que vai dar certo? É. Mas dá sim, ó. Dá sim, ó. Confia na tia aqui, a tia sabe o que tá falando. Ah, então a tia que ensinou, então? A Elô foi a tia Elisa. Foi a tia Elisa. Foi Elisa. Foi Elô. Aí, ó. Tô fazendo meio rápido. Em casa eu faço aqui com mais calma, tá? E o bom é que o kit vai com todas as orientações. Você não fica sem fazer o seu avental, porque vai prontinho. E até a linha na cor, sabe? Que às vezes a gente compra um tecido lindo e não acha a linha na cor. Olha que presentaço. Você fazer isso e dar pra uma amiga. Nossa. Aí já coloca junto na caixinha, junto com o avental, um kit de jardim. Yes. Nossa, vai, olha, presentaço mesmo. Sabe o que eu já vi fazerem isso aqui? Festa de despedida de solteira. Todas as amigas com o avental retrô, mas com cada uma estampa. Fofo demais. Gostei da ideia, hein? Ó, fiz essa costura aqui. Não está perfeita, mas é o que tem pra hoje, como dizem aí. Ó, e agora vem o momento do Cosmagia. Já ouviu falar nesse termo? É o Cosmagia. Por quê? Olha, a gente vai embutir essa costura e a costura de trás vai ficar tudo embutidinho. Então como que a gente faz o Cosmagia? A gente vai pegar aqui a saia e nós vamos fazer um tubinho bem fininho. Assim, não está muito fino, mas o mais fino que você conseguir fazer. Tá? E lembra que a gente fez um sanduíche? Agora a gente vai fazer um hot dog. Está me dando fome essa. Curiosidade agora. Ó. Gente. Plim. Tá? Confia na tia. É confuso, mas vai dar certo. Aqui é a mesma coisa, ó. Direito com direito. E alfinetei. E eu vou passar uma costura sem pegar no recheio. É o mais importante nessa costura aqui, misterioso. Eu vou curiosíssima. O que é isso? Pois é, vamos lá. Gente, ela disse pra mim que ela tem certeza que vai dar certo, viu? Olha que curioso. Vamos lá. Um, dois, três e já. Olha que coisa, que maçaroca. Esquisitíssima. Primeira vez que eu fiz, eu confesso que eu fiquei desconfiada também. E o mais importante é não pegar no avental, tá? Não pode deixar pegar. Você vai costurando com cuidado. Ok. Olha, quase costurei a alfinete. E olha, ela tá tomando muito cuidado pra não prender a parte que ela enrolou que está dentro desse sanduíche. Todo mundo tá franzindo a testa aqui no estúdio. É. Mas vai funcionar. Bom, eu acredito. Bom, terminou. Olha só que da hora. Você vai tirar isso aqui de dentro, ó. Você vai puxar ele daqui. Aqui podia ter um acelerador de tempo, né? Não, acelerador de tempo não. Por favor. Você acelerou mais? A gente não faz nada de artesanato aqui. Olha só como ele vai ficando. Ah, ele já vai ficando. Todo embutido. Todo embutido. Eu acho muito legal, porque isso aqui é super rápido de fazer. Então, enquanto você termina de desvirar... Tá bom. Eu quero incentivar você a fazer esse avental. E você viu que ela deu todas as dicas. Mas mais do que dar a dica aqui, ela vai dar a dica pra você aí na sua casa. Você, principalmente, que já pediu ou está aí pensando. Ah, não pensa muito não. Começa a pedir agora, porque nesse kit da vitrine do artesanato, a Elisa Dantas dá todas as dicas de costura. E já vai junto, vai a máquina Janome 1006. Ela é prática, versátil. Dá pra você fazer muitos trabalhos, até pra usar no dia a dia. Seis pontos diferentes. Ela é super potente. Gente, ela costura até oito camadas de jeans. Faz caseado, de botão, em quatro passos, zigue-zague, bainha invisível, costura circular, porque ela tem um braço livre. Então, costura tubular, né? Que é barra de calça, manga de camisa. Então, ela é ideal até mesmo pra você que quer começar a costurar. Pra você que já costura há muito tempo, também é essa daqui, a Janome 1006. Que está junto nesse kit maravilhoso da vitrine do artesanato. Porque você vai receber o DVD com as dicas de como utilizar a máquina. E já também, aprendendo a costurar, já vai treinando aí com os dois kits que vão junto. Que são o kit costureirinha. Pra você fazer o avental e também fazer o short. Portanto, realize o seu sonho de ter máquina de costura e já aprender a costurar com todas as dicas. Então, ai, tem um detalhe. Tinha esquecido de falar, falei no outro bloco, não falei desse. A mini tábua também está junto nesse kit. 0800-200-5300 ou então vitrinedoartesanato.com.br. Não perca tempo, ligue agora ou já acesse aí, faça o seu pedido. Ó, kit costureirinha com a Elisa Dantas ensinando você a fazer aí esse avental maravilhoso. E aí, desvirou tudo? Olha que perfeição. Aqui tá tudo embutido. E atrás, ó, também. Não tem nada que... Se quiser usar do avesso, dá pra usar. Dá pra usar do avesso. É tão perfeito que ficou. Bom, aí agora só restam as faixas pra gente fazer, que é um retangulão simples. A gente dobra no meio, costura e desvira. Igual a gente fez no COS agora. E aí já transforma nas faixonas de amarracos. Se você reparar, ó, ele vai lá pra trás, ele volta e faz esse laço. É de propósito ele ser bem grandão, assim, pra dar esse ar mais fofinho. Eu acho uma graça. Valeu, Elisa. Uma beijoca, parabéns. Obrigada. Gostei mesmo. E você, claro, meu. Obrigada a você também que acompanhou o programa Arte Brasil. Deus abençoe você. E até o próximo programa. Ó, beijoca. E até o próximo programa.